Música PNC captura RDS e a Aimutim, Tamba Desconfia, Loriaide, Facebook, Ameaça Militar e a Média Social. Serviço Conjunto, Serviço de Investigação Polícia no Serviço de Informação Militar, Captura RDS e a Aimutim, Tamba Desconfia, Loriaide, Facebook, Ameaça, FFDTL e a Rede Social. O processo de identificação é de Facebook, Ameaça, Durante Horas, São Luís, Rua e Laran, Icosumai, Identifica Inicial RDS marca USA, ID, Refere, Rode Equipa Conjunta, Tumba, Terreno, Rode Captura, RDS e a Tukualu, Rode Balundader, Terça-feira, Semana. No Né, Serviço de Investigação Polícia no Serviço de Informação Militar, Loriaide, RDS e o Comando Geral Polícia, Caculi, Rode Entrega para a Polícia Nacional, Serviço de Investigação Criminal, Captura, PNC, Rode Hala Processo de Investigação para a RDS, NB Reconhece no Dar Naimba de Facebook, Né. João Carlos Tomé da Silva, Zé Amém.